Em 1987, após o grande sucesso do Rádio Pirata ao Vivo em todo o Brasil, o RPM foi convidado a participar de um grande festival no Peru. Entre os dias 23 e 26 de julho de 1987, a banda fez uma pequena turnê. O que poucos sabem é que o RPM vendeu cerca de 50 mil cópias do Rádio Pirata ao Vivo naquele país. Apesar de ser uma banda de rock que cantava em português, vários países de língua espanhola conheciam o trabalho da banda. O RPM era bastante conhecido no Peru, Uruguai, Argentina e Paraguai, naqueles anos. A imprensa peruana também fez eco da presença da banda no país, e assim surgiram algumas matérias que compartilhamos com vocês. No livro do RPM, Revelações por Minuto, são contadas algumas histórias desta pequena turnê, onde destacamos dois acontecimentos envolvendo Paulo Ricardo, um deles contado pelo seu próprio protagonista, onde num dos shows foi agredido com uma garrafa. Isso foi no Peru. A gente estava fazendo o primeiro show, e a gente muito assim, né, receoso, né, porque afinal de contas é o nosso primeiro show fora do Brasil, e eu vi, eu estava cantando assim, eu vi a garrafa vindo. Ela caiu do meu lado, o palco era carpetado, e ela escorregou para trás. Eu acabei a música, fui lá atrás do palco, peguei, e era uma garrafa linda, daquelas pequenininhas, curvas, de brand, eu falei, porra, fiquei assim, né. E eu falei, fui lá no meu grupo e falei, pô, vazia não, manda cheia. A gente chegou a fazer Peru, fizemos um grande festival lá, que era um centro de convenções empresarial de toda a América Latina, né. E foram alguns dias lá, cinco dias, quatro dias com show, e a gente chegou lá botando setecentos e cinquenta mil pessoas, e não, mas a gente saiu de lá, no último show tinha vinte, vinte e cinco mil pessoas, e três músicas na parada de sucesso, e foi uma viagem que deixou saudades. A gente gostou muito da galera do Peru, uma moçada muito bonita, e aconteceu uma coisa muito engraçada, eu lembro que num dos shows, o povo ainda, acho que num dos primeiros shows ainda, o pessoal não conhecia o trabalho da RPM, e achou meio esquisito, né, aqueles caras meio bonitinhos, né, com umas roupas coloridas, os caras, né, os caras acho que meio que ficaram com ciúmes e jogaram uma garrafa na gente, né, é, uma garrafa, uma garrafa de... É, e jogaram a garrafa, a garrafa caiu no pé do Paulo, né, e a presença do espírito do Paulo, o Paulo pegou a garrafa e falou assim, vacianou, né, porque tava vazia, vacianou, num dia seguinte, saiu na capa do jornal, meu, tava escrito assim, vacianou, era a matéria, meu, uma roda, dali pra frente o RPM deu uma esquentada no Peru, foi... Como é contado no livro também, na chegada a Lima para a guardada turnê, o RPM foi conduzido numa van do aeroporto ao hotel. Na capital peruana havia toque de recolher devido a ameaças do sendeiro luminoso. O carro andava muito pouco e parava, passando por vários comandos e barreiras de policiais. Já estavam fartos de tantas paradas. Na quarta parada o guarda perguntou mais uma vez ao motorista de onde eles eram e onde estava o salvo conduto. Não aguentando mais, Paulo Ricardo, que estava praticamente no porta-malas da van, disse ao guarda, ó, meu amigo, porra, não está lendo o que está escrito aí, Brasil, caralho. Mesmo todos estando apreensivos e com medo de tantos guardas armados até os dentes com metralhadoras, não tiveram como não rir do do vocalista do RPM, visivelmente embriagado. Mas nem todos acharam graça. Os soldados não gostaram da resposta de Paulo Ricardo e imediatamente apontaram suas armas para o vocalista do RPM. O Paulo fez essa gracinha, e o soldado endatilhou a arma na cara do Paulo. Depois foi engraçado, mas na hora foi feio, lembra Luiz Esquiavon. A receptividade do público foi muito boa, e os shows, gratificantes. Parecia Brasil, muita gente, entrevistas na TV, na rádio e o assédio das fãs. Foi uma experiência fantástica. Chegamos em Lima, e London London estava estourada nas rádios. Muita gente querendo falar conosco, uma loucura mesmo, recorda Luiz. Os shows em Lima estavam lotados. O RPM foi participar de um evento regional chamado Feira do Pacífico. As apresentações foram feitas ao ar livre e com horários bem diferentes dos shows no Brasil. Mais uma vez, o RPM ficou confinado no hotel, pois o assédio das fãs era muito grande, comparável ao que a banda experimentava no Brasil. Segundo Luiz, a turnê no Peru poderia ser a porta de entrada para a carreira internacional, mas não foi. Uma das brigas entre Paulo Ricardo e Luiz Esquiavon teve relação com a incursão no mercado internacional. Paulo Ricardo queria um disco em inglês, e Luiz era favorável à gravação de um disco em espanhol. Poderia ter sido um caminho interessante seguir a fórmula vitoriosa da banda argentina Soda Estéreo, que iniciou a carreira em 1982 e alcançou grande sucesso na América Latina, para depois atingir o mercado americano e mundial. A gravadora queria usar a mesma estratégia de marketing do Soda Estéreo, atingindo o mercado latino nos Estados Unidos, mas não teve jeito, lamenta-se Luiz. Após o sucesso de vendas do rádio pirata ao vivo e de seus shows no Peru, a mídia local continuou a noticiar a banda. Foi assim que em um artigo em uma revista local, eles noticiaram o lançamento dos quatro coiotes. Na matéria eles faziam referência ao fato de que o próximo álbum teria duas músicas em inglês e uma em espanhol, isso nunca aconteceu no final, já que a banda gravaria apenas uma música em inglês. Ao final da matéria foi dito que o RPM deveria fazer uma torneia em meados de 1988 por vários países da América Latina, o que incluiria Chile, Peru, Venezuela e Argentina. A resenha agora continua nos comentários, vocês já conheciam essa história? Vocês gostariam que o álbum do RPM depois do Quatro Coyotes fosse em inglês ou espanhol? Para continuar contando mais histórias do RPM, se inscreva no canal e ative o sininho.